Olá, começa agora o Informe SP. A esclerose múltipla é uma das doenças mais comuns do sistema nervoso central que afeta o cérebro e a medula espinhal. Por volta de 3 milhões de pessoas sofrem com essa condição em todo o mundo. Aqui no estado de São Paulo, uma lei aprovada na Alespe criou o Dia de Apoio ao Portador de Esclerose Múltipla. O objetivo é informar a população e dar maior visibilidade para a doença. A Alespe celebrou um ato solene em comemoração pelos 40 anos da ABEM, Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Uma das principais instituições de apoio aos pacientes e que reúne diversos especialistas. No Parlamento Paulista, algumas ações foram tomadas como iniciativas sobre o tema. Em todo o estado de São Paulo, o Dia de Apoio ao Portador da Esclerose Múltipla foi instituído através de uma lei aqui da Alespe. A data é celebrada anualmente em 29 de agosto e o objetivo principal é destacar a importância do convívio social e também do apoio aos portadores da esclerose múltipla. Além disso, revelar a importância do tratamento adequado aos pacientes. A esclerose múltipla é caracterizada por alguns dos seguintes sintomas. Formigamento no corpo, visão dupla, fadiga, desequilíbrio, tontura e perda de memória. A prevalência em mulheres entre 20 e 40 anos. Além dos fatores genéticos, deficiência de vitamina D, obesidade e tabagismo são alguns fatores de risco. A médica voluntária da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla reforça que o diagnóstico é determinante para a qualidade de vida do paciente. O paciente tem um sintoma com a consulta com o neurologista, que faz toda a diferença. Então, a partir do momento que a gente faz um diagnóstico precoce, a gente faz um tratamento precoce. E um tratamento precoce evita o número de sequelas, ou seja, a incapacidade desse paciente. Então, isso é muito importante. Fora que, além disso, a gente pode também, através da BEM, a gente tem promovido pesquisas dentro da esclerose múltipla, o que é muitíssimo importante. A enfermeira, com ampla experiência no tratamento de pacientes com esclerose, revela a importância do atendimento multidisciplinar. Nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, tanto na Santa Casa quanto na BEM, né? E isso faz toda a diferença na vida do paciente, porque não é só o médico conversando, não. É o médico, é a enfermeira, é a psicóloga, é a fisioterapeuta, né? Que está lá, todo o atendimento. E nós temos o assistente social também. Então, o paciente, ele se sente acolhido de todas as formas. A Carol é uma das pessoas que vivem com essa doença rara. Ela destaca os desafios da desinformação em relação à esclerose múltipla e revela as adaptações que teve que fazer depois de ter o diagnóstico. Coisas simples que eu fazia antigamente, hoje se tornaram desafios. Hoje, eu preciso fazer um esforço muito maior para andar na rua, por exemplo. Eu cheguei a usar a bengala e com a reabilitação eu consigo sair sem ela hoje, mas ainda assim é muito desafiador. Ora, já já eu volto com outras informações para você. Até mais.